de bíblica, com muito carinho, você é bem-vindo, tá, irmão querido? E oportunamente eu vou franquear-lhe a palavra que ele tem, algo importante a nos comunicar. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 4 até o versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Faremos essa leitura a partir do verso 4, e eu peço que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Está escrito assim, na palavra de Deus. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram à Celência, e dali navegaram para Chipre. Chegados à Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procôncio Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes, ele mas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procôncio. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sob ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procôncio, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Enviados para o campo missionário, é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Antes, mais uma vez, busquemos a face de Deus. Estamos diante de ti, pai, com a tua palavra aberta. A nossa oração nesta manhã é que o Espírito que separa no meio da igreja homens e mulheres e que os envia aos campos missionários, é que ele nos visite nesta manhã, nos quebrante, nos santifique, nos fale, nos exorte, nos console, nos enriqueça. e nós suplicamos ao Espírito Santo do Senhor porque ele é o único mestre por excelência. Ele é o único que pode aplicar essas verdades nos corações dos membros do corpo de Cristo. E por isso nós suplicamos a que o Senhor cuide de nós, a que o Senhor nos conduza, a que o Senhor nos convença, a que o Senhor nos desperte nesta manhã. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós percebemos, e até pensando numa última frase que eu disse no domingo passado, é que verdadeiramente o Espírito de Cristo é o Espírito missionário. Nós vamos perceber neste capítulo que nós já lemos a semana passada os três primeiros versos, que nós temos aqui uma gloriosa harmonia dessa ação do Espírito Santo de Deus e também dentro do contexto comunitário em que a igreja reconhece aqueles que Deus levanta. A harmonia dessa ação gloriosa e graciosa e ao mesmo tempo soberana do Espírito Santo de Deus está no fato de que ele fala no meio da igreja separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra a que os tenho chamado. E ele mesmo que manda, que ordena que a igreja separe homens para a obra missionária, ele é o mesmo que envia. Ele é o mesmo que escolhe o campo para o qual aqueles que são levantados devem ir, devem pegar suas malas e partirem para anunciar o Evangelho. Conquanto ele tenha essa ação graciosa, soberana e poderosa em que ele fala e a igreja obedece, por outro lado nós vemos a harmonia também no fato de que a igreja reconhece, de que a igreja entende que Deus de fato está separando tais homens para a obra missionária. E aqui, irmãos, eu gostaria de citar porque a obra do Espírito Santo é a obra do holofote, assim como definiu um teólogo inglês chamado Jay Pack, um teólogo anglicano, que, se não me engano, ainda é vivo, já bem velhinho, um homem precioso que escreveu um livro na dinâmica do Espírito Santo. Vale muito a pena ler esta obra se você quer conhecer uma obra sobre a doutrina e a pessoa do Espírito Santo. Vale muito a pena ler esta obra. Recomendo com veemência e com alegria. Ele diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O papel do Espírito Santo é apontar para a cruz, é fazer com que as pessoas olhem para o Senhor Jesus. É muito interessante isso porque, às vezes, nós vemos algumas comunidades com muita ênfase apenas na pessoa do Espírito Santo. Se, por um lado, há um extremo em que, às vezes, nós falamos muito pouco da pessoa do Espírito Santo, da sua obra graciosa, do seu modo de agir, da sua graciosidade, por outro lado, tem pessoas que se esquecem que o papel do Espírito Santo não é chamar atenção para si, é chamar atenção para o Senhor Jesus. Ele é o Espírito do Senhor Jesus. E aqui ele envia homens para que eles preguem a palavra do Evangelho e, assim, o Senhor Jesus seja conhecido. Nesse texto, de modo breve, eu queria olhar com vocês o que deve se fazer no campo missionário, aqueles que são enviados, e o que acontece no campo missionário. Com base nessa narrativa, nesse registro, embora o texto não tenha o propósito de normatizar, de dizer que as coisas que acontecem no campo missionário, elas vão acontecer da mesma forma com as pessoas, mas esse texto vem para nos mostrar qual é o nosso papel e vem para nos mostrar também coisas que acontecem no campo missionário, em algum lugar, numa proporção mais extensiva, mais profunda, em que nós precisamos estarmos atentos acerca dessas questões que podem acontecer. E, quando eu falo do campo missionário, eu não quero que você tenha a ideia de pensar no campo missionário de algo distante, de um outro país, de uma outra cidade. não, o lugar onde Deus nos colocou, na cidade onde nós estamos, o lugar onde nós vivemos, pode ser o nosso campo missionário, o lugar onde Deus nos colocou, onde Deus nos tem enviado para pregar o Evangelho e, portanto, ali mesmo você pode perceber traços desses acontecimentos, dessas questões que acontecem de um modo inesperado, que não faz parte da nossa agenda, mas elas podem acontecer. chama a sua atenção então para nós olharmos o que nós devemos fazer no campo missionário. Versículo de número 5, diz assim o texto, chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Veja só, esses homens estavam na cidade de Antioquia, são separados, são levantados, a igreja ora por eles e com eles e eles então são mandados embora. Você lembra que eu falei disso domingo passado? Eles são mandados embora. Vão! Não fiquem mais aqui! A igreja os libera, não os prende. Eles então vão para um porto que ficava ali mesmo em Antioquia, em como está escrito, e eles então embarcam ali com destino para a ilha de Chipre, cerca de 25 quilômetros e essa ilha de Chipre ela tem mais ou menos cerca de 223 quilômetros de extensão, 96 de largura. E eles então vão para essa direção, para essa ilha e chegam portanto no outro porto lá em Salamina. é interessante porque eles voltam para a cidade de Barnabé em que vocês viram e ouviram domingo passado no capítulo 11, versículo 19, que com a dispersão por conta da morte de Estevão, essas pessoas foram para vários lugares, várias cidades e a ilha de Chipre, cidade de Barnabé também foi alcançada pelo Evangelho. Mas eles regressam novamente para Chipre. E o que que isso tem que fazer no campo missionário, irmãos? Nós vamos ver aqui nesse texto no versículo 5, três coisas. A primeira coisa nós vamos perceber nesse texto que é preciso anunciar a palavra de Deus. Esses homens chegam, retornam novamente à ilha de Chipre, à cidade de Chipre e quando eles chegam lá, eles não fazem outra coisa senão anunciar a boa nova do Evangelho de que as pessoas tanto precisam ouvir o Evangelho. Eles precisam falar para as pessoas sobre as boas novas dos céus que precisam ser comunicadas aos homens aqui na terra, mas eles precisam também com isso notificar a todo homem acerca do justo juízo de Deus. Eles não anunciam, irmãos, amados irmãos e irmãs, as novidades do mercado religioso. Eles não anunciam as novidades que estão acontecendo no contexto religioso, da religiosidade das pessoas, eles anunciam a palavra de Deus. Eles não têm, na verdade, eles não têm outra mensagem para anunciar às pessoas. Eles não anunciam acerca deles mesmo, eles não falam das suas virtudes, eles não falam das coisas que fazem parte da existência deles, eles falam da palavra de Deus eterna que precisa ser comunicada para que os pecadores conheçam o plano de de se arrependam dos pecados se se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesse primeiro momento em que nós estamos olhando o que fazer no campo missionário, nós temos aqui uma boa dica acerca do conteúdo que nós precisamos transmitir às pessoas. Nós precisamos anunciar, nós precisamos proclamar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Mas uma segunda coisa que nós vemos sobre o que fazer é sobre o planejamento estratégico. Esses homens, eles são estrategistas. Você vai perceber que o texto diz assim, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Eles são pregadores do Evangelho, eles sabem o que devem pregar, o que eles precisam comunicar às pessoas, mas eles têm uma estratégia, qual seja, ir a um lugar onde tem um contexto que será um ponto de contato onde se dava a oportunidade de comunicar o Evangelho e Paulo é judeu e, portanto, a palavra seria franqueada a ele ou seria franqueada a ele. E, além disso, além disso, ele sabe que ali tem uma base religiosa que lhe propicia a comunicação ou ganhar pelo menos circunstancialmente a atenção das pessoas para que elas escutem o Evangelho. As sinagogas, e preste atenção, que está no plural, as sinagogas judaicas, portanto, me parece que ele não foi em um único lugar específico, ele transitou na cidade onde tinha esse ponto de contato em que ele sabia que era um campo, portanto, fértil para pregar o Evangelho, ali eles estiveram. Porque ali tem judeus e tem prosélitos do judaísmo que conheciam e que foram atraídos pela mensagem do Antigo Testamento e que tinham se tornado ou adeptos do judaísmo. Meus irmãos, nós precisamos também estabelecer nas nossas ações e aproveitar dentro do contexto e diga-se de passagem o contexto religioso ou o contexto brasileiro é um contexto extremamente religioso. O nosso povo é um povo religioso. O sujeito pode até não ter vínculo com uma instituição, mas ele tem os seus traços da sua religiosidade e isso, portanto, é um gancho, isso, portanto, é uma oportunidade para você apresentar o Evangelho a essas pessoas. mas, em terceiro lugar, eles têm, até por conta da orientação do Senhor Jesus e Paulo leva isso em conta em toda a sua ação missionária, nessa primeira, na segunda e na terceira, ele procede assim o tempo todo, ele tem como alvo os judeus. Na sua ação, no seu modo de comunicar o Evangelho, ele vai ao seu povo, em primeiro lugar, ele comunica o Evangelho ao seu povo, muito embora ele é considerado e, de fato, ele é missionário dos gentios, mas ele chega na cidade e ele prega o Evangelho para o seu povo. E aqui, eu gostaria de pensar com você o seguinte, eu penso que nós precisamos ter como alvo dentro dessa dimensão que nós estamos chamando do campo missionário, não só acular, mas aqui, perto de nós, onde nós estamos, mas quem sabe você pudesse pensar em comunicar o Evangelho aos seus, aos seus que ainda não ouviram, aos seus que têm religiosidade, mas que, entretanto, estão distante de Deus, não têm compromisso com o Senhor Jesus Cristo, ainda não se curvaram diante do Senhor Jesus Cristo para recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Estabeleça em sua agenda de modo imperativo, e essa é boa, de modo urgente, tendo os seus familiares como alvo da pregação do Evangelho. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Eu sei que, às vezes, nós nos bloqueamos porque, afinal, nós ouvimos e pronunciamos que o profeta não tem honra na sua própria casa, mas enviado pelo Espírito Santo de Deus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, Deus haverá de lhe dar a condição de comunicar o Evangelho aos seus para que eles ouçam e se convertam dos seus maus caminhos. Prega o Evangelho para os seus, a tempo e a fora de tempo. Peça a Deus para lhe conceder sabedoria, discernimento, para, naqueles encontros de família que nós comparecemos para tomar uma refeição comum, para tomar uma bebida, você aproveitar aquele momento e, quem sabe, por meio de uma oração, em o nome do Senhor Jesus, você conquiste a atenção dos seus para que eles ouçam você e sejam alcançados pelo Evangelho. Mas eu queria também destacar, nessa manhã, além de pontuar o que nós devemos fazer no campo missionário, o que acontece também no campo missionário. O que pode acontecer no campo missionário? Obviamente que eu volto a dizer que isso não é regra absoluta, normativa, para dizer que vai acontecer com todo mundo do mesmo jeito, com os mesmos detalhes, mas isso nos dá atenção para que, isso nos alerta melhor, dizendo para que fiquemos atentos sobre as questões que possam acontecer num campo missionário. E a primeira coisa, que pode acontecer, pode acontecer o inverso, mas pode acontecer também e você precisa ficar atento. Vamos ler comigo, me acompanhe na leitura, melhor dizendo, o versículo 6 ao 7, que diz assim, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome de nome Bagesos. o qual estava com o procôncio Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, pode acontecer num campo missionário onde você está, pessoas que demonstrem o interesse em ouvir a palavra de Deus. Eu não quero dizer com isso que o interesse será uma prova cabal de que ela será convertida. Talvez o interesse seja até por curiosidade. Mas o que eu quero que você preste atenção é que nessa ação da igreja, neste cumprimento da sua tarefa, pode aparecer pessoas que estão próximas de nós em que, num determinado momento, você esteja lendo um livro, um bom livro, de boa teologia, de um assunto teológico, doutrinário, e a pessoa próxima de você seja aguçada com interesse para saber o que você está lendo, o que trata este livro. E dentro desse contexto, ela pode se interessar por ouvir a palavra de Deus. Diz aí o texto, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Talvez nós não sejamos tão pródigos e tão frutíferos na nossa ação, no nosso testemunho cristão, porque, às vezes, nós partimos do pressuposto de que ninguém quer ouvir. Porque nós pensamos naquela doutrina da depravação total e pensamos o seguinte, não, uma vez que o homem está morto nos seus delitos e pecados, ele jamais vai ter o interesse para ouvir. não. Pode ser que o interesse para ouvir as motivações sejam escusas. Não seja para tributar glória a Deus momentaneamente, mas é a partir do comunicar a palavra de Deus que essa pessoa poderá chegar ao conhecimento pleno da salvação em Cristo Jesus. Pode acontecer que você, talvez, não indo para o seu trabalho de carro, hino talvez de metrô, surja esse tipo de situação, mas que você às vezes está tão desatenado, desligado, insensível, que você não perceba o interesse daquele que está ao seu lado ou em pé, talvez você sentado e a pessoa em pé, interessada, talvez esperando uma oportunidade para você iniciar, tabular uma conversa com ela sobre aquele assunto e aproveitar, portanto, essa oportunidade para comunicar o evangelho. Fique atento, meu irmão. Fique atenta, minha irmã. Quem sabe nessa manhã quando nós estamos disponibilizando cada dia do mês de março, já deixando para você pregar e anunciar, testemunhar, distribuir para os seus familiares e amigos com o título O Amor, o distintivo do cristão escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Aliás, deixa eu lhe dizer por que eu decidi disponibilizar hoje, que geralmente a gente disponibiliza o expedito no primeiro domingo. Eu decidi hoje, sabe por quê? Pode ser que por conta do feriado da semana que vem, longo, você resolva viajar. E eu pensei o seguinte, de repente, essa pessoa vá não de carro, vá de avião. E aí, na entrada, quando a aeromoça, a equipe, estiver ali para te receber, para te dar bom dia, você já dê um ali. E se o avião despencar lá de cima com você, você fala, cumpri a minha parte. No meu último dia, Deus, eu realizei a minha missão. Eu espero que não, mas não sei, pode ser, pode acontecer. Oportunidades, irmãos, pessoas que estão interessadas. Curiosidades. O que se passa no coração, nós não sabemos, mas pessoas aparecem. Mas uma segunda coisa também acontece, pode acontecer no campo missionário, que é a oposição maligna. Pode acontecer essa oposição maligna, e ela não vem assim, com um bicho chifrudo, com os pés redondos, rabudo, não. Essa oposição acontece, essa ação maligna acontece quando o diabo usa pessoas. pessoas que estão ali, pessoas de carne e osso, pessoas que conversam, pessoas com as quais você está ali convivendo, interagindo, e, em um determinado momento, você começa a observar e começa a discernir pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus, que abre os nossos olhos para ver, olhar, observar e ouvir o que está acontecendo. E aí você percebe, olha, essa questão aqui, essa postura, é coisa do diabo querendo impedir que o outro ouça e seja convertido. Por que está escrito o texto aqui? Você percebeu que no versículo 6, Lucas mostra a credencial desse moço, desse judeu, que é mágico. Os estudiosos entendem que ele vivia ali com essa autoridade, essa figura romana, que incorporava tanto o aspecto político como o militar, e que ele era uma espécie de palácio do convívio, da corte ali, do contexto em que ele estava. Mas não era só para animar, ele tinha esse traço religioso do misticismo, em que ele ludibriava essa autoridade dizendo que ele tinha conhecimento sobre as coisas futuras e ele, portanto, ele angariava o seu sustento dessa situação em que ele se mostrava e vivia como um charlatão. um falso profeta, um instrumento do diabo que está ali, que não se curva diante de Deus, mas também que acaba se opondo para que outros também não conheçam a palavra de Deus. Diz aí o texto no versículo 8, mas opunha-se-lhes, ele maso mágico, procurando afastar da fé o proconso. então ele está ali e à medida que ele percebe o interesse do seu patrão, ele se opõe com veemência, constituindo-se, portanto, um verdadeiro obstáculo para que este homem não se converta, para que este homem seja definitivamente afastado da fé, da possibilidade de conversão e de uma rendição diante do Senhor Jesus. Que sabe, irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem e orando, eu fiquei pensando naquela parábola do semeador e pensando naquele daquele primeiro solo em que o Senhor Jesus disse que o semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho. E aí Marcos, ele registra, assim como Mateus e Lucas também registraram, ele vai dizer o seguinte, que Satanás veio e tirou a semente do coração, ele usa o verbo tirar, para que a pessoa não chegasse à fé. E eu fiquei pensando, se por um lado tem esse tipo de situação, certo? Por outro lado, tem a ação do diabo que ele não quer nem que a semente chegue ao coração da pessoa. Porque quando ele tira a semente do coração daqueles que já receberam a semente, mostra, portanto, a falta de atenção de quem recebeu a semente. Então ele vai lá no coração e tira. Mas aqui não, ele já se opõe antes que a semente chegue no coração. e eu penso, obviamente, que eu não estou querendo caçar teologias calvinistas. Mas até parece que, se por um lado Satanás não quer que ninguém ouça o Evangelho, mas parece que há pessoas específicas dentro do contexto da eleição em que ele, então, se opõe com veemência. Porque se a semente vai chegar no coração, ela vai germinar e o eleito de Deus definitivamente será alcançado. Nós precisamos de atenção na nossa missão. Tem obstáculos. Tem religiosos aí, irmãos, que são verdadeiros falsos profetas que não vivem no palácio para animar o seu patrão. São falsos profetas? televisivos que estão na televisão com a sua linguagem religiosa que impede que as pessoas escutem o Evangelho e as pessoas são enredadas, são capturadas por esse discurso que me parece que há momentos que ocorrem 24 horas. O dia e a noite você liga a televisão e muda e lá estão eles o tempo todo impedindo e sendo obstáculos para que pessoas ouçam o Evangelho. às vezes a gente pensa que isso acontece só lá na UNB dos céticos, daqueles que se declaram ateus, que não querem que os nossos filhos testemunhem lá e tentam impedir que os outros jovens ouçam o Evangelho a partir dos nossos filhos. Nós pensamos que a ação do diabo em criar obstáculos e barreiras só acontece lá no mundo acadêmico. Não, acontece até dentro da nossa casa por meio da televisão dos religiosos que vão permeando esse cenário impedindo que as pessoas escutem o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. O irmão Geraldo de uma região de Minas Gerais quando eu estava no seminário ele me presenteou com esse livrinho Relatos de Fé em Aça-Peixe nem sei onde fica isso. Geraldo Teodoro de Almeida não sei se você recebeu, Rob, isso aqui não, né? Um homem crente ele disse que um dia ele se interessou pela escritura e pediu alguém uma escritura uma bíblia e as pessoas próximas dele disseram não, não receba a bíblia de presente porque quem lê este livro fica louco essas coisas aconteciam no Brasil não sei se ainda acontece não lê a bíblia não porque quem lê este livro demais fica louco eu quero te dizer que quem fica louco é quem lê de menos se torna tola e acaba vivendo às vezes de modo animalesco porque não conhece a bíblia se conhecer a bíblia vai mudar muita coisa são obstáculos ou no relato no relato que eu vi do teólogo americano que faleceu ano passado o R6 Pro o ano retrasado em 2017 e eu leio aqui o que ele disse ele criado na igreja e ele então depois de na idade adulta ouviu o evangelho se converteu e ele pensou a primeira pessoa que eu gostaria de contar dessa decisão importante da vida é para o meu pastor a figura de autoridade espiritual que ele conhecia e que esteve ali presente com ele da infância à adolescência e agora na idade adulta ele então toma a sua decisão e ele vai ao seu pastor e comunica pensando que o pastor iria aplaudir abraçá-lo dar graças a Deus por isso e o pastor disse assim se você acredita abre aspas se você acredita na ressurreição de Cristo você é o idiota uma pessoa que ele pensava que era o mentor espiritual que poderia ser doravante é um obstáculo um instrumento do diabo mas o que deve acontecer e pode acontecer dentro de um contexto como este o pregador do evangelho precisa tomar uma medida precisa discernir e na autoridade do Espírito Santo de Deus precisa agir precisa repreender e é interessante porque aqui nós vemos o verdadeiro contraste no registro de Lucas porque Bar Jesus Bar significa filho então o que significa o nome do sujeito filho de Jesus ou filho da salvação só que o modo como ele age não representa o nome dele não diz respeito ao nome dele a identidade dele é outra embora ele tenha um nome bonito sublime porque quando Paulo percebe e consegue discernir aquela oposição e aquela ação daquele homem maligna Paulo mostra o contraste ó filho do diabo não é filho da salvação nem é filho de Jesus é filho do diabo quem procede deste modo se por um lado Paulo está cheio do Espírito ele está cheio de engano cheio de injustiça o coração deste homem é um verdadeiro recipiente de coisas malignas mas Paulo cheio do Espírito consegue discernir e compreender e traz uma sentença para ele porque um homem desta natureza que acaba falando que luz é trevas e que trevas é luz recebe o juízo de Deus para não ver a luz para que ele entenda em que enrascada ele estava e para finalizar o que pode acontecer no campo missionário pessoas se convertem diz aí que essa autoridade creu e eu estudando e lendo algumas pessoas falam assim não é possível que ele não tenha essa fé não seja uma fé que denota a conversão porque não tem o registro do batismo eu penso que não e eu tenho uma razão para pensar desse modo porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos do Registro de Lucas este conceito que nós temos do verbo crer ele está sempre associado a uma redição ao Senhor Jesus se você ler de modo criterioso o livro de Atos você vai perceber que é sempre uma fé genuína uma fé que revela a salvação que revela a mudança daqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor este homem é a junção de duas coisas que foram determinantes para a sua conversão o que ele ouviu e o que ele viu ele ouviu o evangelho ele viu o poder de Deus e ao ouvir o evangelho e ver o poder de Deus ele se rendeu e o diabo perdeu mais uma vez porque o poder de Deus está no evangelho do Senhor Jesus Cristo e eu finalizo dizendo o seguinte prega o evangelho anuncie o evangelho anuncie o evangelho para os seus anuncie o evangelho para aqueles que estão à sua volta fique atento à medida que você anunciar o evangelho para aqueles que tem interesse que aparecem que querem ouvir aproveite as oportunidades fique atento também para as oposições às vezes você pensa que a oposição que uma argumentação que surge ali é coisa da carne não nossa luta não é contra a carne e sangue é contra os principados pode ser uma ação do diabo ore a Deus repreenda em nome de Jesus e prega o evangelho e aguarde que o resultado virá porque o evangelho sempre alcançará os seus propósitos louvado seja Deus Deus bendito louvamos o teu nome por esta oportunidade pela benção desta manhã desse dia da instrução da tua palavra do teu povo aqui que veio para adorar e para ouvir a tua palavra bendito seja o teu nome abençoa a IPG2 as famílias que aqui congregam nossos meninos nossas meninas os grandes e os pequenos derrame sobre nós a unção do teu espírito em o nome de Jesus amém amém nessa manhã meus irmãos assentados eu quero passar amém